Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o engenheiro Silvio Felipe e a pedido de muitos pessoal, eu quero detalhar para vocês uma viga de 6 metros mostrar o projeto comparado à execução, inclusive ferragem mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que tudo que eu falar para vocês nesse vídeo se aplica apenas a essa viga, a essa situação vocês podem ter como base para comparar, para não pegar erros muito grandes, beleza? Mas cada caso é um caso, cada viga tem um carregamento, tem uma solicitação, tem um esforço, tranquilo? Então se você quer saber uma viga aérea do projeto à execução, vem comigo que eu vou detalhar nesse vídeo Então, bora lá! Pessoal, antes da gente continuar, eu queria falar bem rapidinho para vocês conhecer o clube de membros do canal, beleza? O YouTube liberou para a gente, vale a pena, é uma maneira de vocês ajudar o canal e se destacar nos comentários, tranquilo? Então, clica aqui no botãozinho embaixo e conheça o clube de membros Se você ainda não é membro, claro A gente está em frente aqui, pessoal, a forma, já com a ferragem e uma viga de 6 metros e uma viga aérea Quando a gente fala de viga aérea, é porque a gente não tem alvenaria embaixo Então antes da gente entrar no detalhamento e na ferragem vamos pontuar algumas coisas aqui que realmente tem que tomar cuidado A primeira, antes de tudo, contra a flecha Uma viga que passa de 4 metros de comprimento, principalmente sendo a aérea tem que ter pelo menos meio centímetro de flecha Lembrando, existe uma fórmula genérica que se eu não me engano é meio centímetro cada metro do apoio até o centro Mas é uma fórmula genérica Porque a flecha está diretamente ligada a sua deformação mediante as cargas, a sua inércia, a sua rigidez Então existem fatores que devem ser calculados Sempre exige do seu calculista estrutural a flecha correta, a flecha exata E a flecha existe principalmente para manter a estética da viga confortável Porque não é interessante o proprietário chegar e ver a viga embarrigada Então tem que tomar cuidado Segundo pessoal, travamento das formas Por não ter alvenaria embaixo, o travamento tem que ser muito bem feito Tanto nas laterais como embaixo Porque o concreto ele pesa O concreto ele tem um peso específico de 2,5 toneladas a cada metro cúbico Então realmente ele exerce um peso muito grande sobre todo o escoramento O engaçamento de laje quando tem em cima Lembrando, essa é uma viga que ainda vai ter parede em cima Vai ter laje, vai ter parede Então tem uma carga legal chegando nela É uma viga que tem uma solicitação muito grande e é bem interessante Agora pessoal, vamos para o projeto Vou mostrar para vocês no projeto comparando Alguns esforços que chegaram nessa viga E principalmente o que você quer saber, a ferragem Beleza? Então bora para o computador Bom pessoal, a gente tem a nossa estrutura aqui simulada no software Lembrando, a nossa obra é de alvenaria estrutural Todas as análises foram feitas manualmente Porque eu não tenho um software de alvenaria estrutural Então esse tipo de projeto eu acabo fazendo manualmente Fazendo todos os cálculos na mão mesmo Então eu utilizei o software apenas para simular esse pórtico Para que ficasse mais fiel a situação real e vocês entendessem a armadura Eu simplesmente travei em um pórtico simétrico Ou seja, 4 pilares com distâncias iguais 4 metros nesse sentido e 3 metros nesse outro sentido Que é praticamente o que a gente tem aqui Aqui a gente tem 2,90 e poucos metros Porém vai estar bem coerente com a realidade Então se a gente pegar o nosso pórtico aqui A viga que a gente vai estudar é essa viga V1 Essa viga aqui Como eu falei para vocês, ela vai ter alvenaria aqui em cima Então é preciso considerar uma carga de parede sobre ela Que foi considerada aqui Em editar, está aqui Foi considerada uma parede de 2,80 metros Com um peso específico de 1.300 quilos por metro cúbico Que deu ali em torno de 509,60 quilos a cada metro O software acaba arredondando em alguns momentos Que eu vou mostrar para vocês para 510 Porém é exatamente esse valor Além, claro, da carga de laje que está chegando nessa viga Agora a gente vai analisar essa viga aqui O seu comportamento e os seus carregamentos também Vamos abrir aqui a parte de análise Primeiro ponto, pessoal O carregamento em cima da viga V1 Que é a nossa viga que está sendo analisada A viga V1, ela está recebendo um carregamento aqui Uniforme, em maior parte dela De 1.362,75 kg Já na ponta reduz e na outra também Vocês podem perceber uma diferença De carga aqui, distribuída na viga Por quê? Por conta da inércia do pilar Isso aqui eu explico no outro vídeo Essa interferência da posição do pilar Vocês já sabem que Dependendo da posição que está o pilar Ele puxa menos carga Ou acaba puxando menos Isso varia muito da sua rigidez Então o carregamento que mais predomina Aqui é de 1.362 kg por metro Lembrando que não é carga total E sim um carregamento por metro Agora analisando os resultados Essa viga já foi processada Então a gente consegue ver aqui O esforço cortante Está um esforço máximo aqui De 5.84 toneladas a força Cada centímetro, né? Por centímetro E na outra ponta 5.49 Nunca vai dar igual ao P1 com o P2 Justamente por conta da inércia do pilar Por conta da sua posição Então vai ter sempre essa pequena variação O momento fletor O momento que é Um dos esforços mais falados Quando a gente calcula uma viga A gente tem um momento máximo aqui De 5.614 kg por metro E dois momentos negativos bem distintos Um de 4.097 E o outro de 3.005 O pilar mais rígido Ele acaba puxando mais carga para ele Dessa maneira O esforço aqui de momento fletor Nessa ponta do P1 Que tem a inércia favorável Vai dar 4.097 E no outro lado que é o P2 Vai dar 3.005 Agora outro dado aqui O momento torçor Praticamente não tem É apenas representativo Esse valor que está dando aqui 1 kg Vezes metro por centímetro Então não é algo que interfere no cálculo Já o deslocamento Esse sim deve tomar muito cuidado Pessoal Temos a flecha imediata Que é apenas o peso próprio Da própria estrutura A flecha imediata recalculada Que já considera os esforços De carregamento E comportamento do pórtico Como um todo E a flecha total Que é todos esses fatores Aliado ao tempo Eu costumo utilizar A flecha imediata recalculada Sempre adicionando O fator em cima Sempre arredondando Se a gente pegar aqui O de cima é 1.6 E debaixo é 1.7 centímetros Nesse caso eu colocarei 2 centímetros Que vai atender bem Mas Felipe Não é meio centímetro Por metro Até o centro da viga Esse é um valor genérico Pessoal É uma condição genérica Quando você não tem A flecha calculada Se eu colocar aqui Por exemplo Meio centímetro A cada metro A gente tem 3 metros Daria aqui 1.5 Daria um pouco menos Vocês podem perceber Que é até uma conta Que bate legal Porém Não é ideal A gente utilizar Sempre isso Apenas quando não tem O valor da flecha Lembrando Esse é um valor Que é muito relativo Sempre é bom aplicar Porque por mais Que a viga fique Um pouco embarregada Para baixo Ela nunca vai ficar Visualmente desconfortável Se a gente aplicou a flecha Então é fácil Tirar no acabamento Porque o deslocamento Quando a viga Não está ali Passando dos estádios De ruptura Do 4 Do 3 Enfim Se é um assunto Que vale a pena Detalhar em um vídeo só Quando ele está ali No estado ok Está com a armadura Trabalhando ok Com o crédito Trabalhando ok O deslocamento Ele deve acontecer Porque o elemento Ele não pode ser tão rígido Então é natural Acontecer Lembrando pessoal No vídeo Dá a impressão De que A viga está bem Arcada para cima Porém É apenas A lente da câmera Tá Realmente Editando o vídeo Eu consegui perceber isso Olhando a primeira filmagem Então Peço a gentileza De você desconsiderar isso Porque ainda não foi aplicada Contra a flecha Foi apenas nivelado Tá Então essa angulação Que vocês estão vendo Tanto nessa foto Como na filmagem É apenas a câmera Mesmo que acabou Dando esse efeito Então desconsidere Bom pessoal A gente tem aqui O esforço cortante O momento fletor E o deslocamento Está faltando o que? A armadura Vamos olhar ela Aqui ó O famoso detalhamento Da viga B1 Lembrando pessoal Onde eu tenho O momento máximo Embaixo Lembra aqui Para a gente voltar Aqui no momento Aqui ó 5.614 Para combater Esse momento Eu tenho quantos ferros? 4 barras de meia Polegada 4 barras de 12,5 E olha Onde eu ponho ela Primeira camada Segunda camada Uma viga de 14 Eu não gosto De colocar aqui no meio Porque senão É muito propenso A dar bicheira Porque as vezes O pedrisco Não passa Entre essas barras Então prefiro jogar Na segunda camada Que vai trabalhar Legal também Beleza? O momento máximo 4 barras de 12,5 Na parte de cima Eu tenho 2 barras De meia polegada O ferro de 12,5 Passando toda a viga Que vai combater o momento Na verdade Vai servir como Um porta-estribo E por que eu optei Por passar uma barra Na viga inteira? Porque ela favorece A armadura de compressão Que embora não precisou Nessa viga É sempre bom ter Por fator de segurança Para você ter Uma armadura Mais estável Porque aqui no centro Aqui na parte de cima Eu não tenho Um momento negativo Apenas nas pontas Aqui ó Se a gente voltar aqui Só tem um momento Nas pontas Nesse lado Eu tenho um momento De 4.097 E aqui de 3.005 Se a gente voltar Na viga A gente vai ver Até que ó Nesse lado A gente tem Uma barra Que ela precisou Ficar com 153 cm Desse lado E 135 aqui No total São 3 barras De meia polegada Em cada lado Para combater Esse esforço Esse momento Beleza? Então aqui O momento está combatido Agora o estribo Que é de 5 mm A cada 20 Para combater E aí o nosso esforço De esforço cortante Aqui ó 5 mil Esforço de 5.84 toneladas Lembrando pessoal Esse esforço cortante Ele é distribuído Tanto no estribo Como nas barras principais Porém O aço que mais recebe É o estribo aqui E deu um total De 31 N1 De 5 5 mm Aliás Beleza pessoal? Então está aqui O detalhamento Dessa viga Agora Bora voltar para o campo Bom pessoal Vocês viram aí O projeto O detalhamento Da ferragem Aqui dessa viga De 6 metros Volto a dizer Esse é um caso Específico Para essa obra Esse carregamento Essas condições Mas Vale Como informação E Para efeito De comparativo Para você saber Se a sua viga Está dentro ali Dos parâmetros Ou não Jóia? Agradeço Pela atenção De vocês até aqui Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que a gente troca uma ideia E vamos batendo papo Beleza? Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri